Boa noite a todos, estamos de volta com a nossa primeira conferência pastoral da família da igreja presbiteriana de Pinheiros, sejam todos muito bem vindos e agora nós teremos um segundo momento, depois da nossa introdução, depois de ouvirmos a palavra de Deus pela instrumentalidade do reverendo Hernandes Dias Lopes, espero que você tenha sido abençoado, instruído, fortalecido pela palavra de Deus, agora nós teremos um momento um pouco diferente, nós teremos algumas perguntas, tanto ao reverendo Hernandes, quanto ao pastor da igreja presbiteriana aqui de Pinheiros, reverendo Arival Dias Casimiro, sobre esse tema e também na esperança de que Deus fale ao seu coração, ok? E a Tainá também estará conosco ali, esperta ali no que está acontecendo no chat, pelas redes sociais e nós vamos colher algumas informações, então participe conosco desse momento, que seja um momento de bastante interação e de bastante aprendizado. Reverendo Hernandes, reverendo Arival, boa noite, que Deus nos abençoe e nós estendemos mais uma vez, reverendo Arival, que Deus possa aguardar e abençoar o Senhor nesse momento, onde o seu pai, um servo de Deus, agora está na glória, conhecendo muito mais de Deus e de teologia do que todos nós. Amém. Quando um servo de Deus morre, existe sim a tristeza e alegria ao mesmo tempo, de uma forma que a gente não consegue explicar. Que Deus possa. Por favor. Queria dar um testemunho aqui, né? Meu pai, ele morreu agora à tarde, no final da tarde, 87 anos. Meu pai com os meus avós foram evangelizados pelo reverendo Alexandre Rize, no sertão da Bahia, na região de Caetité. E na sexta-feira eu saí daqui, fui estar com ele lá no sábado e ele me disse, meu filho, eu estava esperando você para eu partir. E nós oramos juntos, tivemos um momento muito especial. Os meus irmãos todos estão confortados, consolados neste momento, a minha mãe, porque para nós não é um adeus, é um até logo, né? Né, pastor? E o Espírito Santo, ele, nessa hora ele faz a diferença, né? A nossa esperança em Cristo não se resume apenas nessa vida e fica a saudade, né? O poeta já diz, o que é saudade? Saudade é o amor que fica. E eu até separei lá uma caneca de alumínio que ele tem lá para eu trazer. Comerança. Comerança. E todas as vezes que eu me lembro, ele, meu pai, eu era criança, ele dizia, vá buscar água para mim. Ele tem uma canequinha de alumínio lá, que eu quero trazer como lembrança, como eu guardo uma tesoura da minha avó, né? E é uma experiência muito grande, por isso que é muito importante a família, né, pastor Hernando, como o senhor colocou aqui. Somos imperfeitos, né? Somos pais imperfeitos, maridos imperfeitos, filhos imperfeitos, mas a família é a ideia de Deus. E tudo aquilo que é a ideia de Deus é coisa boa. É coisa boa, né? Por mais que a gente tenha lutas, problemas, a família é de fato o nosso ninho, né? Nosso porto seguro aqui nessa vida. Então eu quero agradecer a Deus pelo meu pai, pela família que Deus me deu. E pelos amigos, pelo carinho que a gente tem recebido, não somente de vocês aqui, mas de todos que têm nos telefonado, nos trazido uma mensagem de consolo e de encorajamento. Vida que segue, vamos para a frente. Amém. Deus continue consolando o senhor e toda a família. Vamos então a algumas perguntas para que a gente possa aprofundar um pouco mais no tema. Reverendo Hernandes, uma primeira pergunta. A palavra que o senhor nos trouxe essa noite, baseada nas escrituras, ela fala sobre nós nunca, ela nos dá a base para nunca desistirmos da família. Ok? É isso mesmo? Perfeito. A pergunta é, até quando a gente deve lutar? Até que ponto a gente deve lutar? Nós devemos lutar pela família. Há um limite ou não existe limite? Nós devemos lutar com todas as forças. Existe um limite? Existe um ponto? Até que eu vou, daqui eu não passo mais. Ou não? Nós devemos lutar em todos os momentos. Obrigado a pergunta. Eu entendo que nós podemos até chegar ao fim das nossas forças, mas desistir nunca. Eu li um livro que me marcou muito, em busca de sentido do Victor Frank. Nesse livro ele disse que nós não sabemos qual o nosso limite de sofrer. Quando você pensa que você chegou ao fim, Deus lhe dá forças para ir muito mais além. Então do ponto de vista humano, nunca desista. Quando você chegar ao fim das suas forças, Deus lhe dará mais forças. E na linguagem do Salmo 84, nós vamos indo de força em força. Porque quando você chegar ao fim da linha, ao fundo do poço, e não vê nenhuma janela de saída, num beco sem saída, Deus abre um caminho no deserto, Deus abre um caminho no meio do mar. Deus dá a provisão que você não tinha visto. Como fez com o H naquele deserto, quando ela bota o seu filho de barco no abusto, que era o CTI do deserto, achando que era o fim do seu filho. E ali era o começo de uma história. Então, não tem esse momento que eu digo, vou até aqui, daqui para lá, eu não vou mais. Nunca desista da sua família, isso não é retórica. Isso é teologia. Isso é verdade de Deus. Isso é princípio da Escritura. A razão da pergunta é porque muitas pessoas, de repente, ouvindo o testemunho do Senhor, o testemunho do reverendo Orival, eles podem olhar e falar, é porque o senhor não conhece o meu problema. Eu sei que de repente o senhor passou por alguns problemas, o reverendo Orival também, mas o senhor não conhece o que está rolando aqui em casa. Aí daí a pergunta. E é muito obrigado da sua pergunta, eu sei que essa pergunta vem de tanta gente, querido. E pastor Orival, acho que o irmão também e eu já escutamos isso muitas vezes num gabinete pastoral. O senhor está me falando isso porque o senhor não conhece o que eu passo. é. Embora eu, você, pastor Orival, não conheça, Deus conhece. E nunca, nunca, mesmo que você esteja numa situação humanamente impossível, é hora então você ser um forte candidato a um milagre de Deus. Ô Nilson, eu queria complementar aqui o pastor, porque às vezes a gente olha para os pastores, para alguns líderes, e a gente acha que a família desses pastores, desses líderes, são famílias perfeitas, né? E a gente não sabe a luta que a gente tem no casamento, a luta que os pastores têm para criar os seus filhos, os caminhos do senhor. Então, eu gosto muito daquela expressão que Jesus usa quando ele vai na casa de Zaqueu. Ele diz assim, hoje veio salvação a esta casa. Então, a minha casa precisa de salvação todo dia. O meu casamento, os meus filhos. Então, nós não estamos aqui sentados aqui no alto trono, querendo dar aula de família perfeita. Essa conferência, ela surge justamente porque a gente está vendo as lutas. Quando você descobre, por exemplo, que numa quarentena, ao invés dos casais se unirem, muitos casais estão se divorciando. Então, isso é uma coisa perplexa, isso é uma coisa que nos enche de perplexidade, de angústia. Porque seria o contrário, né? Então, nós estamos aqui porque se existe uma esfera da sociedade que precisa da graça de Deus, da intervenção de Deus, é a família. Nós estamos aqui para dizer para Deus, a nossa família é imperfeita. É isso que o pastor acabou de pregar. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Tinha uma família imperfeita. Tinha lutas tremendas dentro de casa. Tinha pródigos dentro da sua casa. Tinha lutas de perseguição. O pastor colocou aqui, Davi foi perseguido não somente pelo sogro, mas foi perseguido pelo filho. Então, são lutas que nós vivemos. E a Bíblia não esconde absolutamente nada. Por isso que essa conferência da família, ela é importante. Não para a gente dar uma aula de família perfeita, mas para nós mostrarmos para a sociedade que nós precisamos da graça de Deus para vivermos em família. Me permita só mais uma deixazinha. Eu estou estudando o livro de Gênesis agora, neste período de quarentena, e que me marca muito, pastor Ival, é a história, por exemplo, de Abraão. Abraão, pai da fé, pai dos crentes, ele não era também um homem perfeito. Ele teve seus momentos de fraqueza, seus momentos de deslize, né? Sobretudo no casamento. Mas uma coisa que me marca em Abraão, é que sempre que eu cometi um pecado, um erro, um deslize, ele reconhecia o erro, ele recomeçava, ele levantava um altar. Ele adorava a Deus. Então, a vida familiar, ela é feita de recomeços, e recomeços, e recomeços. Você errou? Peça perdão. Admita o seu erro. Perdoe. E siga em frente. Obrigado pelas respostas. Tainá, como que está a participação dos irmãos aí, aqueles que estão nos acompanhando? O que você pode nos dizer? Oi, pastor. Nós temos várias participações. Nós já estamos com mais de 4 mil pessoas participando, né? E nós temos muitas mensagens de carinho e consolo para o reverendo Arivaldias, Casimiro, para ele e para a família. Então, é muito bonito, né? A participação. E nós temos algumas perguntas, pastor. Por favor. Eu tenho uma, deixa eu... São várias. Uma foi para o reverendo Arivald. O que podemos fazer diante de tantas leis contra a família? Eu entendo que a família sempre será alvo do inimigo, aquilo que o pastor colocou aqui hoje. E o inimigo ataca a família impetuosamente, como foi colocado aqui. E o pastor colocou muito bem quando ele disse que nós temos inimigos internos, que são os nossos defeitos, as nossas imperfeições, os nossos pecados. Nós temos uma sociedade com valores completamente contrários à família cristã. E nós temos hoje toda uma estratégia demoníaca, toda uma inteligência diabólica que trabalha no campo da lei, das leis, no campo da educação, no campo da ideologia, para destruir a família. Quando você observa, por exemplo, a ideologia marxista, que é adorada e defendida até por cristãos, você observa claramente que se tenta substituir a família pelo Estado. E nós tivemos momentos difíceis aqui no Brasil nessa situação. Nós temos leis hoje que tentam destruir a educação dos nossos filhos. Nós temos leis hoje que tentam prejudicar, como a lei do aborto, a perpetuação da espécie. Então, a família, ela é atacada não somente internamente, externamente, mas também por esse conglomerado de leis do Estado. Nós temos hoje todo um legislativo, todo um judiciário, trabalhando para destruir a família no Brasil e no mundo. Então, eu creio que a gente tem que ter uma resistência bíblica. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O pastor Ivaldo disse muito bem que nós vivemos numa cultura que ela não segue as mesmas diretrizes que nós cristãos seguimos. Nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Os homens que formulam as leis, estabelecem as leis, nem sempre tem esses valores, tem esses princípios. Quando você nota, como foi dito aqui, a doutrinação das escolas, das faculdades, a doutrinação informal da grande mídia, a formação do extrato social, seja dos filmes de Hollywood, seja das telenovelas brasileiras, do teatro, da imprensa, dos formadores de opinião, todo esse aparato, todo esse conjunto de valores, muitas vezes está absolutamente na contramão daquilo que a Bíblia nos ensina, que é família, marido, mulher, filhos, a educação desses filhos, quando o Estado quer interferir dentro da nossa casa, para educar os nossos filhos, quando quer arrancar dos pais esse direito e esse privilégio e responsabilidade de educar os seus filhos, de doutrinar os seus filhos, tudo isso conspira contra a família. Cabe à família cristã resistir a isso, resistir a isso. E nós podemos ainda, num país democrático, resistir a isso de que maneira? Na hora de nós votarmos, nós temos que pensar em quem estamos votando, quais são os valores daqueles candidatos que nós estamos delegando o nosso voto para nos representar. Eu acho que os cristãos precisam pensar com muita clareza num momento deste, porque as leis são feitas por aquelas pessoas a quem nós depositamos a confiança do nosso voto, tudo isso é forma de resistir a essa avalanche que vem contra a família cristã. Uma outra pergunta, tanto para o reverendo Hernandes, reverendo Arival, por favor. Nós bem sabemos que depois da queda, o pecado mancha todas as esferas da realidade. E creio que nós poderíamos dizer que os desafios essenciais que todas as famílias ali, desde Gênesis, que o senhor está lendo até hoje, essencialmente eles têm uma estrutura básica. Mas observando a família desses últimos 30 anos, essas novas famílias, na opinião dos irmãos, quais são os principais desafios que nós temos hoje? Creio que os irmãos já citaram alguns deles, as leis, enfim, a questão da doutrinação, o tipo de ensino que os filhos são submetidos na escola. Quais seriam outros desafios, outros desafios que as famílias têm hoje? Alguns outros desafios. Veja bem, irmãos, desde que entrou o pecado do mundo, as lutas são as mesmas. Eu não... Se você pegar o que aconteceu em Sodoma de Gomorra, é o que acontece em São Paulo hoje. Então, as lutas da família, porque a família, ela funciona dentro de pilares, né, pastor Hernandes? Você sabe disso. O pilar da... Na bonogamia. O pilar... Da indissolubilidade do casamento. Certo? O pilar do perdão. Não existe família sem perdão. Então, eu vejo que os atores mudam, mas o enredo é o mesmo. É igual escola de samba. Todo ano tem o carnaval, você pode mudar o enredo, mas o carnaval é o mesmo. Então, o problema que eu tenho em casa, as lutas que eu tenho em casa, você tem, Nilson. O Hernandes tem. Cada família tem. Cada casal tem. Certo? Nós temos os nossos defeitos de formação, nós temos os defeitos de natureza. É a luta contra o pecado. E se existe... E aí que eu quero enfatizar bastante aqui nessa conferência, é que se existe um espaço, um local, que precisa da graça de Deus, é a família. Nós não estamos aqui fazendo essa conferência para dar aula de família perfeita. Nós estamos dizendo aqui, nós somos imperfeitos, mas não desista, vamos nos quebrantar, vamos nos perdoar, vamos recomeçar. Entendeu? Se você pegar, por exemplo, estuda Gênesis, os problemas, preferência de filhos, você tinha lá, na casa de Isaac. Ciúme de filho, você tem lá com Sara. Então, os problemas são os mesmos, desde que o homem é homem, desde que pecado é pecado, as lutas... A mesma coisa, você vai me dizer assim, Nilson, hoje está muito difícil para ter filho. Eu digo, quando é que foi fácil ter filho? Quando o Anrão e Joquebede resolveram ter Moisés, era fácil ter filho? Com o decreto lá do faraó, dizendo toda criança masculina que nascer, mata. não existe isso. Não existe tempo fácil para criar filho, para ter filho. Não existe tempo fácil para você manter e preservar o seu casamento. A luta é a mesma. É isso que nós estamos querendo colocar aqui. Certo, Nilson? A dependência da graça de Deus, a necessidade da graça de Deus para a família. Eu acho que a resposta está perfeita. Podemos ir uma outra. Está maravilhoso. É por isso. Você não poderia melhorar a colocação dele. Vamos continuar. Tainá, tem mais alguma pergunta de algum daqueles que nos acompanham? Sim, sim. Eu tenho da Claudete. Falando de filhos, né? A pergunta dela é... O que fazer com um filho desviado, incrédulo, rebelde e que combate veemente a Deus? Entregue aos vícios. Estou sofrendo muito, mas orando bastante. Por favor, me oriente o que fazer além de orar e amar. Não é simples, não é fácil. Um pai e uma mãe esperar um filho nove meses, carregá-lo no ventre e a mãe, os pais nos braços, no bolso, nos sonhos, na alma, criá-lo com todo o desvelo e depois ver um filho se desviando, se afastando, por influências perigosas, se perdendo, se enveredando pelo vício, pelos corredores escuros das mazelas, tornando-se rebelde contra os pais e contra Deus. Eu acho que é impossível não sofrer. Porém, não se ganha essa batalha, eu penso, com discussão, com argumentação, mas se vence essa batalha, penso eu, com oração, com jejum, com lágrimas. Aquilo que Mônica fez com seu filho Agostinho de Pona, orando e chorando por ele, trinta anos, trinta anos. E depois que Agostinho, que era um rapaz devasso, culto, porém devasso, ao ser convertido, por graça de Deus, Ambrósio disse, um filho de tantas lágrimas, não poderia se perder. Eu não sei qual o contexto dessa mãe, se esse menino foi criado no Evangelho, mas, entendendo que ele é um filho da promessa, não abra mão mãe, não desista, não desista. Eu conheço casos em que os pais oraram anos, e viram milagre. Eu conheço casos também, pastor, que os pais oraram anos, e não viram o milagre, mas o milagre aconteceu, depois que eles partiram. Não desista. Só Deus pode quebrar essas algemas, só Deus pode abrir os olhos deste filho, só Deus pode quebrar a dureza do coração deste filho, e Deus é suficientemente poderoso para fazer isso. Então, não desista de chorar, não desista de orar, não desista de jejuar por este filho. Aguarde o milagre de Deus na vida dele. Amém. Amém. Mais uma pergunta, para os dois irmãos, por favor. Falando especificamente de desafios que famílias cristãs enfrentam. Numa cidade como São Paulo, estou usando São Paulo, mas poderia ser outra cidade, pegando a nossa cidade. Numa cidade como São Paulo, nesse contexto de quarentena, onde algumas pessoas continuam empregadas, outras não, onde alguns pais, além dos sofrimentos normais, dos desafios normais, alguns não estão colocando, não estão conseguindo colocar o suprimento ali dentro de casa. o que os irmãos, reverendo Arival, reverendo Hernandes, falariam para esses pais, sobre a questão dos momentos de devoção. Aqueles exercícios espirituais, o famoso, o tão falado culto doméstico, para uma família que há tempos, é uma família que os irmãos de repente conhecem, vocês sabem que aquela pessoa é cristã, é crente, mas de repente tem tido dificuldade, por vários motivos, de encontrar algum tempo para orar, juntos ali, cantar um cântico, ler a Bíblia em família. Não estou falando do momento individual de cada um. Quais seriam as diretrizes, os conselhos que os irmãos dariam? Eu acho que está mais do que claro, na Bíblia, e também na experiência do povo de Deus, que a fé começa em casa. Eu venho de uma família, a minha avó ficou viúva no sertão da Bahia, com 35 anos de idade, com cinco filhos pequenos. E o nosso Deus é o Deus da providência. E eu acompanhei a minha avó, porque eu tive o privilégio de morar com ela, não se encerrava um dia, sem que ela entrasse no quarto e passasse ali uma hora de oração. Quando a mãe de Mude ficou viúva com os filhos, e isso aí está narrado no livro do Reverendo Boanelli Ribeiro, Seara em Fogo, aquela viúva entrou no quarto e recebeu uma promessa de Deus, de que Deus cuidaria dos seus filhos. A fé verdadeira, a fé não fingida, como diz o apóstolo Paulo, ela é ensinada e ela é exemplificada dentro de casa. Ninguém aprende fé na igreja. A igreja, ela corrobora aquilo que nós aprendemos dentro de casa. A fé é exemplo. A fé é vida. Então, nós estamos falando dessa pandemia agora e estamos preocupados por isso que nós estamos fazendo essa... Mas, se nós compararmos com outras situações que nós já vivemos como povo de Deus, como nação, já passamos por tempos terríveis. E Deus nunca desamparou o seu povo. O nosso Deus sempre é Yavé-Giré. O pastor Hernandes pode... Ele pode contar de onde ele veio, né, e o que Deus está fazendo, e a gente olha para os nossos filhos, e a gente vê aqui na igreja famílias e mais famílias que viviam em situação de miséria e foram transformadas pelo poder do Evangelho. O Evangelho traz esperança, traz futuro para as famílias. Então, eu creio que o... A pandemia, a reclusão social, tem servido para a gente refletir muito sobre essa necessidade da gente restaurar o altar de Deus dentro das nossas casas. Desligar a televisão, orar mais, ler a Bíblia, fazer curto doméstico, ter tempo para conversar, né. Eu acho que tudo está dentro da providência de Deus para nos ensinar alguma coisa. Agora, eu acho que o pastor Hernandes pode falar muito mais sobre isso. O aspecto básico também, obrigado, pastor Ival, pelo esclarecimento, é, a crise não é uma adversária da espiritualidade, ela é uma cooperadora. as pessoas buscam menos a Deus na prosperidade do que na adversidade. O discurso que normalmente as pessoas têm, às vezes, é o contrário, né. É o contrário. mas se você olhar para a história e a história é a nossa pedagoga, os tempos áureos de quebrantamento, de avivamento espiritual, de fortalecimento da família, de renovo espiritual da igreja, não foram nos tempos áureos de bonança, de fartura, de riqueza. Foram os tempos de escassez. É quando o homem é levado a se desmamar dos prazeres da vida, é quando o homem precisa tirar um pouco os seus olhos dos ícones da vaidade, do status, da arrogância, da soberba humana, e começar a perceber que a vida pode ser mais modesta, mais simples, que as coisas que de fato têm valor são as coisas mais simples, mais simples. A Bíblia diz que mais vale um prato de verdura onde há paz do que banquetes de carnes onde há contendas. Então, se uma família está reunida ao redor de uma mesa e tem um pouco de feijão, mas tem harmonia, tem paz, tem amor, tem oração, tem reconhecimento da bondade de Deus, ali tem um banquete, ali tem um banquete. Então, eu creio que, como o pastor disse, esta adversidade que veio sobre o Brasil e o mundo, não é para fragilizar a sua família, é para fortalecê-la, é para fortalecê-la. Aproveite esse tempo, muitos de nós, na correria da vida, fazia da casa um dormitório. Alguns poucos, privilegiados, um dormitório e um refeitório. Deus está nos dando a benção de passar 24 horas debaixo do mesmo teto com a nossa família, a oportunidade de servir, demonstrar carinho, demonstrar amor, de estender a mão, de compartilhar, de sonhar juntos, de orar juntos, de chorar juntos, de ver a família mais unida. Então, louvado seja Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, amém. Tainá, tem mais, você pode levantar mais uma questão que foi colocada pelos nossos ouvintes, pelos aqueles que nos acompanham? Sim, sim, tenho sim. Pastor, nós temos uma questão sobre o casamento. Nós temos alguns índices falando da violência contra a mulher nesse período de quarentena, foi notícia, foi noticiado em vários jornais. E aí vem uma pergunta da Silvana. até quando a mulher deve continuar casada com um marido que a espanca, que agride? E eu vou fazer uma outra pergunta junto para já fazer duas e uma só. Essa pessoa pediu para não se identificar, mas ela perguntou como a igreja vê a questão do divórcio, da separação em uma situação difícil como essa. eu quero só... Pois não, pastor Ivaldo, por gentileza. Antes de você responder, porque você vai responder essa pergunta, eu quero aproveitar para fazer a propaganda da conferência, porque nós vamos ter um dia especial, trazendo aqui pessoas especializadas para falar sobre esse assunto. Nós temos dados estatísticos, inclusive, da delegacia da mulher, de advogados e delegados que são da nossa igreja, desse aumento na violência doméstica. e não é um aumento só contra a mulher, é a violência contra filhos também e de filhos contra pais, que é um dado que não aparece muitas vezes. Nós temos aí pais idosos que estão sendo espancados por filhos, por enteados. É uma coisa que nós vamos tratar especificamente num programa, está na agenda aqui. Quarta-feira. Quarta-feira. Mas o pastor Hernandes vai responder aí a pergunta da nossa irmã. Muito obrigado. Veja bem, há muitas pessoas que em nome da submissão da mulher ao seu marido, acham que está no pacote da submissão ser agredida, ser abusada, ser ultrajada na sua honra ou mesmo ser agredida fisicamente. certamente esse não é o projeto de Deus. Nenhuma mulher tem que se submeter a agressões físicas, a violência física. A Bíblia não ampara esse comportamento. A Bíblia não respalda essa postura de um homem que, porque ele se julga o cabeça, o chefe, o mandatário, que ele pode abusar da sua mulher, agredir a sua mulher. Ao contrário, o que a Bíblia ordena é que o marido precisa amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, se mesmo se entregou por ela, num amor perseverante, num amor sacrificial, num amor santificador, num amor romântico que supra as necessidades da sua mulher, que quem agride a sua mulher, diz a Bíblia, é como se ele estivesse agredindo a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, é o que a Bíblia ensina. Agora, penso eu, se uma mulher está sendo violentada fisicamente, agredida fisicamente por este homem, acho que ela deva se separar dele, não estou falando de divórcio ainda. Paulo diz em 1 Coríntios 7,10, Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. se porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. Há momentos em que pedagogicamente é necessário uma separação física, para não propiciar uma situação fatal, porque o marido que chega ao ponto de desrespeitar a mulher, bater nela, agredi-la fisicamente, o limite entre essa agressão física que ainda pode preservar a vida dela, para uma agressão física para tirar a vida dela, é um espaço muito tênue. Então, essa mulher, penso eu, com todas as precauções necessárias, deva se afastar, não estou falando de divórcio ainda, porque divórcio eu vou responder a segunda pergunta, tem critério, critérios bíblicos para isso, se este homem demonstrou mudança, arrependimento, ela volte ao seu marido, porque ela ficar com um homem que agride-a fisicamente, primeiro, este homem não a respeita, e segundo, ela não consegue respeitar um marido que a agride, então isso, além de prejudicar demais os dois, isso vai atingir os filhos deste casal, vai atingir os pais dessa mulher, porque eu acho que nenhum sogro, nenhuma sogra, gostaria de ver uma filha sendo agredida, fisicamente, por um homem, então, para o bem desse casal, dos filhos desse casal, dos familiares desse casal, nessa conjuntura, é bom que separe, até que haja uma disposição de arrependimento, e então, de reconciliação. Do ponto de vista de divórcio, a Bíblia, e como bem coloca a nossa construção de fé de Westminster, nós entendemos que existem duas cláusulas exceptivas para divórcio, primeiro, estabelecida por Jesus em Mateus 19, que é a infidelidade conjugal, segundo, o preceito que Paulo coloca em 1 Coríntios 7, versículo 15, que é o abandono irremediável, irreconciliável, por exemplo, é o marido que abandona a esposa, a mulher abandonada fica livre, ou a mulher ou o marido, no caso, um ou outro, traído, também fica livre, isso não significa que precisa divorciar, eu creio que o perdão é melhor do que o divórcio, mesmo quando há infidelidade, em havendo arrependimento, é melhor que se perdoe e retome o casamento do que o divórcio, o divórcio não é uma instituição divina, o divórcio é uma instituição humana, Deus institui o casamento, Deus permite o divórcio, Deus não ordena o divórcio, e Deus só permite o divórcio por causa da dureza do coração, ou seja, da incapacidade de perdoar. eu queria colocar uma coisa também que é muito importante, porque a gente, os pastores só são procurados posteriormente, é que se existe uma fase que é muito importante do ponto de vista bíblico, é a preparação para o casamento, às vezes a pessoa, ela por opção, por paixão, por fraqueza, entra no relacionamento doentio com uma pessoa violenta, os sinais estão todos aí, todos externos, ela muitas vezes foi aconselhada por pai, por mãe, por amigos, para não entrar naquela relação, ela entra naquele relacionamento e depois ela fica querendo que Deus conserte esse relacionamento, aí fica difícil, porque a Bíblia fala instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves escolher. Então eu acho que há muita relação doentia hoje que desemboca nessa questão da violência que foi que é consequência de decisões impensadas, imaturas, neuróticas, há um ditado popular aí que mulher de bandido gosta de apanhar. É um ditado popular. Quando você estuda, por exemplo, o comportamento humano, você descobre que há, de fato, muitas relações doentias, neuróticas. Então, e que depois que tomada, porque a Bíblia fala aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então, o que nós devemos orientar para os nossos jovens é buscar essa união no Senhor, esse casamento no Senhor. Porque quando não é no Senhor, aí fica extremamente complicado. Me permite mais uma deixazinha. Eu acho que aí o pastor Arival está dizendo uma coisa aqui para mim da mais alta importância. É a questão preventiva. 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 Então, talvez uma palavrinha aqui para os pais. Para os pais. se você percebe que o seu filho, a sua filha começou a namorar e depois que começou a namorar o semblante caiu, já entra para o quarto, fica trancado, já não fala mais com todo mundo, vai atender um telefonema, termina o telefonema chorando. A maioria das vezes a situação é de pesar, é de dor, é de angústia, é de choro. Isso é um outdoor, isso é uma sirene tocando, porque um namoro ruim é um ensaio para um casamento trágico. Os pais precisam ter coragem de interferir no namoro de seus filhos, porque o pastor Arival disse, às vezes o jovem, por maturidade, por paixão, ou por qualquer outra razão, parece que não quer ver, essa paixão é de um otimismo irresponsável. Não, depois vai mudar, não, depois vai melhorar, não vai melhorar, não vai melhorar, a pessoa tende a se cristalizar aquilo que ela demonstrou no período do namoro, se o namoro não é harmonioso, se não há uma coisa gostosa, leve, se não há aprovação dos pais, se não há aprovação dos pastores que estão acompanhando espiritualmente e vendo, para, calma, é melhor você chorar uma semana, um mês por um término de um namoro, que chorar a vida inteira por um casamento trágico. então, haja preventivamente, isso vai poupar vocês de muitas dores e de muitas lágrimas. Reverendo Arival, reverendo Hernandes, eu tenho mais uma última questão aqui, reverendo Arival, falando um pouco da sua história, relembrou lá da sua avó, que no contexto de dificuldade, mesmo assim, não negligenciava a questão de separar um tempo para orar. Então, pergunta para os dois irmãos, o que tem sido, na opinião dos irmãos, na experiência, na sensibilidade dos irmãos, o que tem sido negligenciado nas famílias modernas, nessas famílias dos últimos anos. O reverendo Hernandes mesmo citou que, tendo a história como a nossa pedagoga, nós chegamos à conclusão, de maneira bem cuidadosa, de que em momentos de prosperidade, nós temos a tendência de abaixar um pouco mais a guarda, em momentos de dificuldade, nós nos alertamos para as questões que são mais importantes. Observando esses últimos anos, tanto em momentos mais fáceis ou difíceis, o que, na opinião dos irmãos, tem sido negligenciado, no geral, pelas famílias. Deixa eu começar, porque é a última palavra do nosso querido pastor, para fechar. Eu estava conversando hoje com um pastor muito querido, e ele estava contando a sua experiência, cuidando, de ser o pastor das crianças da sua igreja, ele estava naquela época da Copa do Mundo, e a meninada trocando figurinhas, o álbum. E aí, uma criança de nove anos chegou e falou, ô pastor, você não tem a figurinha do jogador tal, que era um zagueiro da seleção do Costa Rica, que não é um país com tradição de futebol. E aí, a pessoa, meu Deus, esse menino de nove anos, sabe o nome de um zagueiro, de uma seleção, de um país que não tem tradição de futebol? e as crianças não sabem os heróis da Bíblia. Nós corremos o risco de transformar aquilo que é benefício, que é avanço, que é conquista, que é privilégio da nossa geração, o computador, o iPad, o iPhone, o telefone, o smartphone, etc e tal, e de repente, essas coisas tiram a nossa atenção. É filme, é série, é não sei mais o quê, e tem tanta janela aberta, e tem tantas vozes, que de repente, a família vai se perdendo no meio de tanta coisa que em si é boa, tirando a sua atenção daquilo que é essencial. Então, talvez, a gente pudesse fechar algumas dessas janelas, e começar a abrir outras janelas. A janela do estudo da Bíblia, a janela da oração, a janela de sentar ao redor da mesa na hora da refeição, e dar as mãos para orar, a janela de conversar um pouco mais sobre os heróis da Bíblia, e menos sobre os heróis da televisão e do cinema, e resgatar aquilo que os nossos avós, os nossos pais, no seu tempo, tiveram conosco. Eu acho que poderia ser muito positivo. Eu acho que há um princípio elementar que vem desde a lei, o Pentateuco, de que os pais são os professores dos filhos, principalmente no campo da fé. Aquilo que os nossos pais nos ensinaram, Salmo 78, nós devemos transmitir as novas gerações. Eu não quero ser simplista aqui, porque do ponto de vista da sociedade, a gente poderia falar sobre o relativismo, o consumismo, essa questão do humanismo, e muitos ismos que tem aí, que tem de fato contribuído para a destruição da família. mas eu creio aqui, eu quero falar especificamente para a família cristã, é que nós temos que praticar aquilo que a Bíblia pede de nós. E uma das coisas que me impressiona, principalmente no meu pai, na minha avó, é o exemplo. O exemplo. O pastor Hernandes tem dito aqui que o não é o melhor, é o único método, né? É o exemplo. Então, exemplo de vida, exemplo de caráter, exemplo de oração. Nilson, o pastor Hernandes está aqui, ele teve a influência da mãe dele, dos pais, dos avós, a família é tudo. A fé se aprende em casa. O caráter se forma em casa. Você pega um filósofo existencialista, ele diz, me dê uma criança até os sete anos e eu vou formar esse caráter até sete anos. Então, eu creio que nós precisamos como igreja, como família cristã, voltar a simplicidade de viver a vida cristã dentro de casa. Certo? O que segura os nossos filhos na igreja não é a igreja, não é o modelo de igreja, mas é a fé em casa. Os pastores passam, os modelos de igreja passam, as gerações passam, mas o que fica é aquilo que a gente aprende dentro de casa. então, eu creio que esse é um tempo para a gente refletir sobre culto doméstico, oração entre os casais, eu estava conversando com minha esposa sobre isso, nós precisamos orar mais juntos como casal, orar pelos nossos filhos e agora oração pelos netos, não é pastor? Nós estamos nessa fase agora, orando pelos netos. você vai ser pai agora, vai vir a Valentina aí, é uma preocupação, qual é o mundo que os nossos filhos vão ver? Então, eu acho que a grande preocupação que nós como família, como igreja, nós devemos ter é ensinar ou passar a fé para os nossos filhos. Eu gosto de Paulo quando ele escreve a Timóteo, ele diz a mesma fé que habitava na sua avó e na sua mãe. Uma fé sem fingimento, porque a fé fingida na igreja, não tem como fingir fé dentro de casa. Não é pastor? A vida real é em casa. O pastor Arival que meus filhos conhecem, não é o pastor que a turma da igreja aqui admira, fala, não tem nada a ver. É outro naipe. E eu acho que também eu creio que essa questão da influência da fé em casa, ela é muito importante para preparar os nossos filhos para os desapontamentos nas igrejas. Porque a igreja hoje, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, e Jesus diz que vai ser assim até a sua volta, surgirão falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, falsas doutrinas. Então o que vai sustentar, por isso que Paulo diz a Timóteo, os tempos são difíceis Timóteo, não por causa dos tempos, mas por causa das pessoas, e ele fala por causa da falsa religiosidade. Então Timóteo, permanece naquilo que aprendesse, sabendo de quem você aprendeu. Então eu creio que nós precisamos restaurar essa questão da fé em casa. A igreja é uma parceira, nós temos aqui a escola dominical, muitas igrejas abriram mão da escola dominical, isso é um absurdo. aqui na Graças a Deus a igreja de Pinheiros tem uma equipe, o conselho tem a visão, e a gente tem visto, porque aquilo que o pai ensina durante a semana, quando ele chega aqui no domingo, o filho recebe outra rebordosa, diz, é isso mesmo, é isso mesmo. O adolescente chega aqui e tem o mesmo discurso do pai, Bíblia, palavra de Deus, entendeu? E aí, e aí, eu entendo que Deus vai fazer com que cada filho nosso tenha a sua experiência com Deus. A gente ensina, ensina a criança no caminho que dá, e quando ela for velha, não se desviar dele, é uma opção do filho, aí o pai não pode ter culpa, não pode se sentir, nós temos que fazer a nossa parte, continuar ensinando, dando exemplo, procurando, com todas as nossas incoerências. Às vezes, eu fico pensando aqui, eu gosto, eu vejo alguns pastores preocupados em falar para os adolescentes, alguns pastores gostam de estar bem saradinho, tatuado, usam uma linguagem diferenciada, o adolescente ri, porque o adolescente não quer isso, o adolescente quer coerência. Sabe o que que irrita no adolescente? A hipocrisia. eu já tive um adolescente que chegou para mim e disse, pastor, eu não gosto do senhor, mas eu não tenho como discordar do senhor, porque o senhor pelo menos é autêntico. Essa questão do politicamente correto, isso não funciona na vida, isso não funciona na vida como ela é. E eu creio que nós não podemos, o pastor Hernandes tem um livro que eu lia alguns anos atrás, tirando as máscaras. eu acho que a gente tem que lutar o máximo, o máximo na vida cristã, de viver uma vida autêntica. Autêntica, autêntica. Então, eu quero encerrar minha fala aqui dizendo sobre isso, né? Eu não sei, o pastor Hernandes é melhor que eu, falo um negócio mais bonito assim, eu não sei falar. Nós estamos. bom demais. Nós estamos aproximando já do nosso final, quero só, pela última vez, falar com a Tainá, uma última participação. Tainá, alguma outra questão, alguma participação aí que você queira destacar, por favor? Pastor, nós, como eu estava dizendo, tivemos, deixa eu ver, tem várias perguntas, eu acredito que nessa resposta final, muitas perguntas foram respondidas também, e acho que pelo tempo, né? Já está bem curtinho, mas eu gostaria de pedir que nós vamos continuar com a conferência até sábado, então você que está nos assistindo e que fica o nosso convite estendido, permaneça e já na próxima elabore as perguntas, né? E participe com a gente durante esses dias. Então, estamos encerrando, né? Nós vamos terminar com uma oração, primeiramente agradecendo a todos os que estão presentes, a todos vocês que nos acompanharam pelas mídias sociais, que Deus possa ter falado ao seu coração, que Deus te dê força, sabedoria, instrução nos seus desafios, como nós ouvimos aqui essa noite e depois tudo foi reiterado na participação dos nossos irmãos aqui, Reverendo Hernandes, Reverendo Arival, não desista da sua família. Nós somos fracos, mas confiamos num Deus que é todo poderoso, que Deus possa derramar graça e misericórdia sobre nós. Por favor. Eu preciso fazer meu comercial, né? Eu já ia fazer, já passo para o senhor, pode fazer. Eu quero convidar você, se você está desengrejado, se você está procurando uma igreja que ensina a palavra de Deus, que procura expor a palavra de Deus com simplicidade, com sinceridade, se você está procurando uma igreja para a sua família, para os seus filhos, filhos pequenos, filhos adolescentes, jovens, venha aqui para a Igreja de Pinheiros, venha nos conhecer, venha fazer uma visita. Essa conferência está sendo preparada porque nós estamos tendo um feedback daquilo que está acontecendo aí na sua casa. todos os assuntos dessa conferência estão relacionados a assuntos de problemas que estão relacionados à sua vida. Eu acho que a grande, o grande papel da igreja é trazer a mensagem do Evangelho de forma prática para aquilo que nós estamos vivendo. Eu creio que o pastor Hernandes pode dizer eu acho que essa é a grande contribuição que a gente tem tentado dar para as famílias. Nós não queremos ser melhor igreja, não queremos ser mega igreja, nós queremos ser uma igreja fiel e sincera e acolhedora. Uma igreja que você chegue aqui e seja bem recebido, seja tratado. Todos os ministérios da igreja estão sendo criados para cuidar de você e cuidar da sua família. Amém. Então, essa é a nossa proposta. Deus abençoe você e que você divulgue, por favor, essa conferência que amanhã você possa participar com a sua família, divulgar entre os seus familiares que nós possamos ter uma semana bastante abençoada. Esquece Netflix, essas porcarias ali e põe o canal da IP Pieiros aí toda noite na sua casa, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe você. E amanhã, sete e meia, das sete e meia até as oito horas estaremos aqui já funcionando o nosso segundo dia da nossa conferência pastoral da família e o tema de amanhã, tédio, tédio na quarentena, reverendo Arival que domina esse assunto, vai estar aí expondo esse assunto. Paciência, né? E no mesmo formato, né? Das sete e meia até as oito horas nós teremos uma apresentação aqui com o Marcos e a Tainá. Depois, a partir das oito horas, o reverendo Arival vai expor esse tema e depois nós teremos esse bate-papo um pouco mais informal, mas da mesma forma, com a mesma vontade de sermos úteis para você, tá? Deus, convido o pastor Hernandes, se ele estiver de folga. Reverendo Hernandes já está convidado, então se estiver de folga esteja conosco para falar de tédio na quarentena. E antes da oração, quero que você também se lembre de que amanhã nós teremos uma equipe aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros a partir das oito horas da manhã. Então o horário da manhã é das oito até meio-dia com pelo menos um irmão aqui que vai estar disponível para orar com você, orar por você e também se precisar aconselhá-lo biblicamente. Você pode também ligar para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros se você quiser orar conosco, ou melhor, nós orarmos por você. Você que estiver aqui na Igreja, você quiser visitar a Igreja com todos os cuidados, com todas as questões, o álcool gel na mão, com a máscara também, você vai ser presenteado com uma Bíblia especial. A Bíblia Vencendo o Medo é uma Bíblia que foi doada à nossa Igreja. Nós temos aproximadamente três mil Bíblias vencendo o medo e aí você de repente está curioso, por que a Bíblia vencendo o medo? Porque tem algumas notas de estudo, alguns estudos bíblicos exatamente sobre esse tema. Então você que vier à nossa Igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai ser presenteado com a Bíblia de estudo vencendo o medo. Ok? Então vou pedir para o Reverendo Hernandes terminar com uma oração e lembrando também mais uma vez do nosso irmão Reverendo Orival. Por favor. Vamos orar então. Deus amado, nós te agradecemos o privilégio de termos este momento precioso para refletirmos sobre família. Amém. Bendito é o teu nome. Obrigado, Pai. E nós oramos para que esta conferência redunde em bênção para muitas famílias, para milhares de famílias no Brasil e fora dele. Oramos para que tu dês aos teus servos que aqui hão de falar graça, unção e poder a fim de que a exposição da tua palavra alcance mentes e corações e famílias sejam restauradas, famílias sejam edificadas, famílias sejam fundamentadas sobre a rocha dos séculos que é Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Oramos também, Deus, por consolo à família do pastor Arival. Que tu dês a eles, meu Deus, o bálsamo, o refrigério, o conforto do Espírito Santo. Amém. Que tu possas ir ao encontro da mãe do pastor Arival e dos seus irmãos, da sua parentela, lá em Vitória da Conquista na Bahia. Dê a eles, meu Deus, a doçura da tua presença. Amém. O conforto lenitivo da tua graça. Amém. E que nesta hora de saudade eles possam sentir de uma maneira copiosa e abundante o derramamento da tua graça em seu coração. Amém. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.